Bom, a manifestação do dia 11 de novembro, segundo informações, está a ser financiada por Isabel de Santos, Tizê dos Santos e Alcunida. Mas esta manifestação não irá sair no que depender do nosso governo. Em Luanda, a manifestação foi proibida. O pedido que foi feito para ter essa manifestação não custava a moradia do requerente. E na província do Conça Sul, o governador Job K. Papinha disse que não haverá manifestação na sua província e ponto final. Porque não quer mais ver mortes por Covid-19 na sua governação. Então quem for a manifestação terá que acarar com as consequências. Meu pensamento ao acordar é... Depois é simples, escolho a língua. Soluciono a peça, a cor, o meu tamanho, a quantidade, adiciono ao carrinho, insiro os meus dados, pagamento por referência multicacha. E recebo tudo, tudo em casa com opções para estar linda e elegante em todas as ocasiões. Beatriz Franck, a marca mulana que não quer deixar ficar mal. A sua loja no Chiavi Shopping do Quilamba. Olá, eu sou Mário da Costa e eu sei que você já me conhece e está chato sempre apresentar. Mas é que todo dia chega sempre aqui pessoas novas. Então tem como apresentar sempre. E se você novo chegou hoje, vamos fazer o seguinte. Inscreva-se no canal, ative todos os sinos e vamos nos conhecer. Bom, se você está à espera da manifestação do dia 11 de novembro, fica a saber que o governo de Luanda proibiu a manifestação porque o pedido feito para essa manifestação estava em falta à morada do requerente. Por isso foi reprovado. Um dos promotores, organizadores dessa manifestação, disse que a Polícia Nacional proibiu a manifestação por falta da morada no pedido para concedência da manifestação. O governo provincial de Luanda proibiu a manifestação organizada pelos movimentos da sociedade civil prevista para o dia 11 de novembro, dia da independência. Dito dali, um dos promotores da marcha explicou a saída de uma reunião com a Polícia Nacional que a proibição do governo provincial de Luanda é fundamentada pelo facto de não ter sido colocada a morada na carta, o que o ativista garante ser uma mentira. Ah, todo mundo sabe o que é. Nós, por anteciparmos as dificuldades, fizemos referência à nossa morada profissão, explicou, dizendo ter na sua posse os documentos que comprovam e que pretendem partilhar. Apesar da proibição, os ativistas mantêm a intenção de sair à rua e criticarem fortemente o governo provincial de Luanda, dizendo que a fundamentação para a proibição não é razoável. Então, mesmo com a proibição, irá acontecer essa manifestação. Porque não há lógica nenhuma que uma manifestação acontecer só quando ela for concedida. E quem esperar sempre que uma manifestação seja concedida, nunca fará uma manifestação. E já na província do Quasasul, o governador Job Capapinha também fez a mesma coisa. Disse que não irá acontecer manifestação nenhuma na sua província e ponto final. Justificando que já não vai deixar ninguém morrer de covid-19 no seu governo. As pessoas que estão morrendo no Quasasul de covid-19 é por causa da manifestação. Então, já não vai deixar a manifestação nenhuma para que não morra mais ninguém de covid-19 na província do Quasasul. Então, basta somente não fazer a manifestação que o covid-19 desaparece. Bom, você conhece o ativista Isidro Fortunato? Não? Então, agora vais passar a conhecer. O ativista Isidro Fortunato sofreu um atentado de assassinato em sua própria casa. Entraram homens encapuçados que chegaram lá de modo e pronto para tirar a vida do ativista. Felizmente, ele está bem, vivinho da Silva e continuará com a sua luta contra esse governo que governa para si só. E quem se opõe tenta calar de qualquer forma. E segundo, informações que estão a girar por aí nas redes sociais é que essa manifestação do dia 11 está a ser financiada por Isabel dos Santos, Tizê dos Santos e a Unita, na cabeça do seu presidente, Adalberto Costa Jr. Essas são informações que são vazadas, não sabemos de onde se vêm essas informações. Mas, vamos supor que seja verdade, que está a ser financiada mesmo por Isabel dos Santos, Tizê dos Santos, pela Unita. Ok, isso no seu ponto de vista é errado ou é certo? Talvez você ache que seja errado. Para mim, também é errado aproveitarem-se do sofrimento da população para poderem atingir os seus objetivos. Falo isso na questão da Isabel dos Santos, Tizê dos Santos e a própria Unita. Caso isso seja verdade, caso sejam eles realmente a financiarem essa manifestação. Mas, olhando para um outro ângulo, vamos supor que na tua casa não tem TV. Você é um pai de família, na tua casa não tem TV. Então, os teus filhos não têm como ver futebol, novela, boneca, desenhos animados, sei lá, qualquer coisa. E aí, o vizinho convida os seus filhos a irem ver TV na casa deles. Já que na tua casa não tem TV. Já que o seu filho quer ver futebol e não tem como ver futebol na tua casa porque não tem TV. Aí, o vizinho diz, não, na minha casa tem TV. Vem ver na minha casa. Quem é o culpado do seu filho ir ver a TV na casa do vizinho? É o vizinho que chamou ou é você, o pai, que não comprou uma TV? Se na tua casa não tem TV, o teu filho vai ver TV na casa do vizinho. Ou vai ser facilmente o seu filho ser convidado por uma outra pessoa que é para ir ver TV na outra casa. Embora que isso aconteça mesmo quando temos TV. Mas, o que eu quero dizer? A culpa desses jovens ir à manifestação, por influência ou não, é somente do governo. Essa é a minha perceção. Não importa quem está convidado, quem está influenciado, quem está pagado. Essa pessoa que está pagado, esse jovem, viu uma oportunidade. E simplesmente atiçou, simplesmente acendeu, simplesmente só deu uma faísca e o fogo acendeu. Por quê? Porque essa é a intenção, esse movimento já existia no seio dos angolanos. Só precisava do incentivozinho. Então, a culpa não é da Isabel dos Santos, a culpa não é da Tise dos Santos, a culpa não é da UNITA. A culpa é somente da má governação de quem nos governa há muito tempo. Se soubessem dar condições à população, se governassem para a população, nem Isabel dos Santos, nem Tisei, nem a UNITA. Faria ou influenciaria os jovens a saírem, mesmo em momentos tão perigosos como estamos hoje em dia. Esses jovens não tinham esse sentimento de querer sair na rua. Só precisavam de um empurrão. Só precisavam de um incentivozinho. Então, vamos deixar de culpar os outros. Vamos olhar para a nossa casa. Vamos ver o que falta em casa. Por que o meu filho sai de casa para ir ver TV na casa do vizinho? Por que o meu filho sai de casa para ir procurar comida no lixo? Para comer no lixo? Por quê? É isso que você precisa fazer. É olhar para a sua governação. Ver onde você está a falhar. Onde você precisa melhorar para que esses jovens amanhã não saiam mais para a manifestação. Não sejam mais influenciados por outras pessoas que têm outros objetivos. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Porque é acusações de lá para cá. Depois vem o presidente de João Lourenço dizer que não. A culpa é da UNITA que está a pagar o que está a influenciar. A culpa é da má governação. Esses jovens só foram para ir porque esse sentimento já estava com eles. Há anos que eu digo que vai chegar um momento que a população vai explodir. Já não aguenta mais somente olhar. Não fazer nada. Então comece a resolver problemas da população. Comece a verificar onde você está errado. Comece a trabalhar para dar condições a esses jovens. emprego, saneamento básico. Isso vai fazer com que os jovens tenham uma ocupação e nem pensem em sair às ruas para ir manifestar. Não tem o que se ocupar. Não tem o que comer em casa. Sem luz, sem água. O que você quer? Vem uma Isabel de Santos diz, olha, vamos manifestar. Quero te ajudar a manifestar pelos seus direitos. E ainda por cima vou te dar lá um dinheirozinho. Você acha que esse jovem vai dizer que não vai? Então deixe de atirar a culpa às vossas irresponsabilidades aos outros. Se o teu filho está a falhar em casa, a culpa é sua. Se o teu filho está aí comendo na rua, a culpa é sua. Se o teu filho vai na casa do vizinho ver TV e você não gosta, a culpa é sua. Coloca a TV lá na tua casa. Verifica porque ele vai na casa do vizinho para saber o que na casa do vizinho tem e na tua casa não tem. Põe as condições na tua casa. Arrume a tua casa e depois cobra do teu filho. Bom, se você gostou deste vídeo, a única coisa que eu tenho a pedir a você é simplesmente compartilhar com quem você quiser. Partilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, sei lá, onde você quiser, no WhatsApp, no e-mail, onde você quiser, compartilhar. Compartilhe esse vídeo para que chegue a muito mais pessoas. E até lá, muito obrigado por chegar até o final. Deixe seu comentário, seu gostei e tchau, tchau.